E ae mãezinha, eu só quero te falar uma coisa um dia Nossa vida vai mudar, e quando cê ver eu cantar Você vai se orgulhar E é tchau pros bico sujo, e é tchau pros bico sujo Tô desquebrada com a minha coroa, mas não esqueci de uma coisa que ela evoque Que ela sempre sonhou, eu vou comprar E obrigado meu Deus por ter lançado Obrigado meu Deus por ter lançado Obrigado família, obrigado família Por ter me aguentado, quando eu tava mandando na prima Obrigado família, obrigado família Mais uma bomba do MC João que se reinicia Obrigado família, obrigado família Mais uma bomba do MC João que se reinicia E é tchau pros bico sujo, e é tchau pros bico sujo Tô desquebrada com a minha coroa, mas não esqueci de uma coisa que ela evoque Que ela sempre sonhou, eu vou comprar E obrigado meu Deus por ter lançado Obrigado meu Deus por ter lançado Obrigado família Obrigado família Obrigado família Por ter me aguentado, quando eu tava mandando na prima Obrigado família Obrigado família Mais uma bomba do MC João que se reinicia Obrigado família Obrigado família Mais uma bomba do MC João que se reinicia Obrigado família 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 Obrigado família